oi pessoal, olá pessoal, bem com vocês, espero que sim, bom pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Anders, aqui do canal Diva Life, eu sou a Fabi, aqui é o Jimmy, para quem não conhece ele, estou ocupado hoje, beleza pessoal, então, hoje a gente está aqui no Xinchiro, esse lugar aqui que a gente está, o nome é Moritopia, e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse lugar aqui, beleza, aguenta aí, a parte lá é para a calda, sabe, a parte bem é para lá a calda que lá é é Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.